Eu falo que eu só percebi o tempo passado depois que eu tive o tempo, eu não percebi o tempo não. E o mais caro é as rodas de bebezinho, as rodas dos primeiros anos um pouco mais caro também, um pouco mais sensível. Dá uma olhada aqui pra ti, comendo, mas olha pra ti. Nuno, Arthur, Olympe, olha a foto. Só olhar, não precisa. A foto. Olha lá, olha lá. Aproveita, pode foto agora, depois eles não fazem mais sorrir pra gente. Não, acabou. Estou ficando fazendo um paro de saco. É. Mãe, que saco! Nunca dá. Aí, no dia de comer, oi deu. Mas você pode concentrar. Eu faço os documentos históricos todos. Parabéns, Arthur! Meu amigão! Daqui os dias ele tá bebendo com o tio. Boa tanto, a gente brinca bem. Nesse grau, não. O tio começou a beber com ela. É, você boa tanto, mas é. Não, mas daqui os dias eu tô falando. Você tá colocando aí com 18 anos, calma aí. Porque passa muito rápido. Tira foto minha com a Tia Magda. Tira foto com a Tia Magda. Tira foto com a Tia Magda.